Olá turma, bem-vindos. Pessoal, olha só, como a gente fez em língua portuguesa, nós também vamos fazer aqui com a aula de matemática. Essa aula é o nosso conteúdo de execução das atividades da nossa aula ao vivo, tá certo? Aqui é uma explicação de conteúdo para que você já possa ir se familiarizando com o conteúdo para que na hora de execução, né, das questões, a gente já tem uma ideia de como fazer, tá bom? Então, o que a gente vai conversar hoje? Vamos conversar sobre as ideias de multiplicação, né? A gente está falando sobre multiplicação há umas duas aulas, três aulas, e a gente vai continuar com esse assunto ainda por umas uma ou mais duas aulas, tá bom? Então, vamos lá. O que é a ideia de comunicação ou de multiplicação, gente? São as possibilidades que nos são apresentadas para se obter uma multiplicação, tá? São as possibilidades que a gente encontra para obter, executar e finalizar a nossa multiplicação. Bom, eu vou trazer um primeiro exemplo para vocês, tá certo? Para que vocês possam já ir compreendendo o que é essa ideia de multiplicar. Ó, Lucas coleciona carrinhos, tá bem pequeno mesmo lá em cima, porque foi o tamanho que a Tia Diana deixou aqui no slide. É, para organizar, né, essa coleção dele, ele disponibilizou, ele tinha quatro prateleiras, tá certo? Vamos nós aqui ajudar. Ele tinha quatro prateleiras, e em cada prateleira ele colocou nove carrinhos, tá? Ele colocou nove carrinhos, como vocês estão observando aí. Na adição, quantas vezes o nove vai aparecer? Quantas vezes o nove aparece aí? Nove. Né, ó, olha só. Olha aqui, primeira prateleira, segunda prateleira, Ai, terceira prateleira, quarta prateleira. Quantas vezes é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove carrinhos. Apareceu quantas vezes? Quatro. Nove mais nove, mais nove, mais nove, mais nove. Bom, então, eu posso fazer uma adição? Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, então eu tenho 4 vezes 9 vai dar igual a 34, certo? Vamos conferir se a gente fez a nossa adição corretamente. Não é 34, é 36, né gente? A tia Diana errou alguma coisa aqui. Por isso que a tia Diana foi corrigida. Vamos lá, não é 34, é 36, alguma coisa a tia Diana errou aqui. 9 mais 9, 18. 19, 21, 23, 24, 26, 27. 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, a tia Diana errou mesmo, foi feio, né? Enfim, o que eu quero dizer aqui? Aqui a gente pode fazer a nossa adição de parcelas, contando quantas vezes o 9 aparece, fazendo o nosso resultado que dá igual a 36. transformando essas parcelas de adição em multiplicação, nós temos 4 vezes, porque são 4 estantes, né? 4 tateleiras, e em cada elas tem 9. 4 vezes 9 igual a 36. Isso aqui é uma ideia de multiplicação? Sim, é uma ideia de multiplicação. A tia Diana é muito parecida com a aula passada. Muito, gente, multiplicação é isso, né? Então, vamos lá. A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Eu tenho aqui, ó, o número 6 vezes 3. É o 3 quantas vezes? Opa! É o 3 quantas vezes, gente? Olha só. É o 3, 6 vezes. 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Eu vou fazer essa adição de parcelas e vou obter um resultado 18. O nome é resultado? Não. Vamos conhecer aqui, novamente, relembrar quem são os, como é que chama isso daqui, que representa cada, os termos, os termos da multiplicação. O primeiro nome é multiplicando, o segundo número, o primeiro número multiplicando, o segundo número é o multiplicador. E se a gente quiser chamar eles de um só número, eles são chamados de fatores. E o meu resultado, chamamos de produto. Então, fatores, produto, tá? Multiplicando, multiplicador e produto. Assim como a adição tem os termos, subtração tem os termos, na multiplicação também nós temos termos. Isso aqui, gente, é uma ideia de multiplicação a partir das parcelas iguais. Mas eu também tenho uma ideia, uma possibilidade de conseguir a minha multiplicação através da disposição retangular, que é isso, Tia Diana. Eu vou apresentar uma quantidade pra vocês, tá? Nesse quadrado aqui todinho, vocês vão me dizer a possibilidade aqui de multiplicação. Então, vamos contar quantas colunas são? Quantas colunas? Uma, duas, vou até fazer assim. Três, quatro, cinco, seis e sete. Opa, são sete colunas, né? Em cada coluna, tem quantos quadradinhos? Quantos? Um, dois, três e quatro. Sete vezes o quatro, tá? Eu fiz primeiro assim. Então, vamos lá. É o quatro. Quantas vezes? Sete. Quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o quatro sete vezes. Então, eu vou fazer sete vezes o quatro. Quando eu somar quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, eu vou obter um vinte e oito, tá? Isso daqui foi uma disposição retangular. Eu tinha uma quantidade de números, eu fui fazer quantos eu tinha assim, quantos eu tinha assim, na horizontal e na vertical. Mas, se eu quiser fazer assim agora, quantas linhas eu tenho? Uma, duas, três e quatro. Eu tenho quatro linhas. Olha só pra vocês não acharem que se perderem alguma coisa. Agora, eu já fiz diferente. E em cada linha, quantos quadradinhos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro vezes sete. Lembra que na questão anterior, nós fizemos sete vezes quatro. Sete vezes quatro. Gente, é o sete quantas vezes? Quatro. Sete, mais sete, mais sete, mais sete. Quanto é sete, mais sete? Quatorze. Com mais sete, vinte e um. Com mais sete, são quatro vezes vinte e oito. Deu vinte e oito o meu resultado, que é como tá aí, ó. Alterou alguma coisa no meu produto? Quando eu multipliquei meus fatores? Se eu colocar aqui, ó, aqui tá seis vezes três. Se eu colocar o três vezes o seis, também vai dar dezoito, gente. Os meus fatores não alteram o meu produto. Por que, gente? Porque na multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Se são iguais, não tem como dar errado. Ok? Deu pra entender? Então, vamos lá. Para outro exemplo. Essa foi a disposição retangular. Para mais um exemplo de disposição retangular. Vamos lá. Olha só. Agora eu vou pegar com azul. Bom. Vamos fazer em fila. Quantas filas eu tenho aqui? Uma. Duas. Três. E quatro. Tenho quatro filas. Ó, isso aqui é a nossa sala. Tá aqui a mesa da tia Diana. E tá aqui o nosso quadro, ó. Nosso quadro. Aí eu tenho quatro filas, ó. Quatro filas. De quantas cadeiras? Ó, tem quatro filas. Quantas cadeiras tem em cada fila? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Opa, eu tenho seis cadeiras. Quantas cadeiras eu tenho ao todo? Né? Então, vamos lá. É o seis. Quantas vezes? Quatro. Quatro vezes o seis. Né? Quando eu fizer a soma, é o seis quantas vezes? Quatro. Seis mais seis. Mais seis. Mais seis. Seis mais seis é igual a doze. Seis mais seis é igual a doze. Dois mais dois é igual a quatro. E mais um é igual a dois. Quanto deu, gente? Vinte e quatro cadeiras. Muito bem. Esse é uma possibilidade. Eu posso fazer diferente? Posso. Agora eu vou fazer até de outra cor pra não tirar aqui, ó. Agora eu vou contar colunas. Uma, não é mais fila, tá? Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Opa, agora é o seis. Quantas cadeiras tem em cada coluna? Uma, duas, três, quatro. Tenho quatro. É o quatro quantas vezes? Seis vezes o quatro. Quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Quanto é quatro mais quatro? Oito. Quatro mais quatro é oito, mais quatro, doze. Quatro mais quatro, oito, mais quatro, doze. Doze. 2 mais 2 é 4 e 1 mais 1 é 2, deu 24, deu igual gente, deu igual, deu igual, porque essa é uma possibilidade, eu posso trocar a ordem dos meus fatores, dos meus fatores, mas o meu produto vai ser o mesmo, porque eu só mudei a ordem, mas a minha adição de parcela continuou com números iguais, aqui eu somei o 4, o 4, 6 vezes, aqui eu somei o 6, 4 vezes, então vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado, ok? Deu pra entender, pessoal? Acredito que tá dando pra vocês entenderem, né? Vamos lá. E nós temos também, nem vou fazer da árvore, porque é a mesma coisa, tá gente? Da árvore é a mesma coisa das cadeiras, tá bom? Eu vou fazer a combinação, a combinação. Lá no construir, na hora do amor, a tia Cleide fez dois tipos de macarrão, dois tipos de macarrão, com três tipos de molhos, três tipos de molhos, tá? Três tipos de molhos, vou até ligar aqui. Bom, dois tipos de macarrão, com três tipos de molho, isso aqui é uma possibilidade de combinação. Eu pego o primeiro macarrão e eu faço com molho branco, eu tenho uma possibilidade, né? Eu tenho um prato. Eu pego esse mesmo macarrão e faço com molho de tomate, outro prato. Agora eu tenho macarrão parafuso, faço com molho branco, eu tenho um prato. Pego esse mesmo macarrão, faço com carne, tenho outro prato. E esse mesmo macarrão, com molho de tomate, outro prato. Quantos pratos eu fiz? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com dois tipos de macarrão e três tipos de molho, foi possível fazer seis pratos de macarrão. Então, essa é a combinação, é a possibilidade de combinar a minha quantidade e ver quantas vezes eu posso fazer. Quantos pratos, quantas vezes aí eu fiz o macarrão? Seis. Macarrão com molho branco, macarrão com molho de carne e macarrão com molho de tomate. Gente, essa é a multiplicação, a ideia de multiplicar combinando os fatores. Lembra que eles são os fatores... Opa! É a aquecimento, tá, gente? Esses são os fatores e aqui é o meu resultado, meu produto. Então, tá aí. É exatamente isso. É a ideia de multiplicar, gente. Perfeito, não é não? Bom, pessoal, eu acredito que aqui foi a nossa última, nosso último exemplo. Basicamente isso, a gente vai aplicar essas atividades lá na atividade, na aula ao vivo, tá bom? Vou resolver junto com vocês as questões. Já podem ir adiantando pra ver se quando a gente for lá resolver... Tia Diana, eu acertei. Você sinaliza, dá um oi, tá certo? Já vai se adaptando aí a esse novo conteúdo. Meus amores, grande abraço. Com muito amor. Super beijo da tia Diana.